Dia de festa para o Goiás. A partida contra o Brasil de Pelotas foi muito prestigiada pela torcida, porque na última rodada o time conseguiu a classificação para a Série A. 33 mil ingressos foram vendidos antecipadamente. E mesmo com o tempo fechado e até chuva, as arquibancadas ficaram lotadas. Bola rolando no Serra Dourada. E opa, não deu tempo nem de respirar. Diego recebe cruzamento pela esquerda e acerta o gol. Brasil de Pelotas, 1 a 0. A surpresa desse gol deixa o clima tenso entre os adversários. Uma discussão terminou com três cartões amarelos. Giovanni e Alex Silva, do Goiás, e Alex Juan, do Brasil de Pelotas. O Goiás pressiona e as discussões em campo continuam. Aos 35, Hernandes vem pela esquerda, entra na grande área e cruza. A bola desvia em Lucão e por pouco não acerta o gol. Depois dessa entrada violenta, o lateral esquerdo Alex Juan é expulso. Para tentar minimizar o desfalque, o técnico do Brasil de Pelotas tira o meio campo Alassi para colocar o outro lateral esquerdo, o Bruno Colasso. Segundo tempo. Aos cinco minutos depois dessa cobrança de falta, o goleiro Marcelo Pitol se esforça para evitar o gol de empate. Agora é a vez do Goiás pagar o preço pela agressividade em campo. O zagueiro David Duarte recebe o amarelo e minutos depois, o vermelho. A partida fica disputada. E o Goiás tem mais uma. Duas. E olha só essa última chance de perigo já nos acréscimos. Mas a bola não entra de jeito nenhum. E o Brasil de Pelotas encerra a partida com uma vitória de 1 a 0. Mesmo assim, teve a comemoração pela classificação com fogos e festa da torcida. Importante é o acesso. Se tivesse ganhado seria melhor, mas... Série A, né? Valeu a pena. Nós estamos na Série A, né? Valeu a pena.